O Brasil elege este domingo o novo presidente da República. Mais de 156 milhões de eleitores são chamados às urnas para escolher o chefe de Estado para os próximos quatro anos. O antigo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, chega ao escrutínio com as sondagens a darem 50% das intenções de voto. A verificar se este resultado seria eleito logo à primeira volta, pouco mais de uma década depois de ter saído da presidência. Já Jair Bolsonaro, o atual chefe de Estado que procura a reeleição, as sondagens atribuem 36% das intenções de voto dos eleitores. O presidente brasileiro não acredita, no entanto, nos números e espera ser eleito à primeira volta com mais de 60% dos votos. Permanece a possibilidade de Bolsonaro aceitar ou não os resultados, pois sempre sublinhou que o cenário da vitória de Lula só seria possível caso houvesse fraude. O processo eleitoral está, por isso, sob um escrutínio especial. Todo o planejamento, toda a segurança da eleição, toda a segurança do processo, toda a segurança, enfim, das urnas, do transporte das urnas, está tudo pronto, está tudo programado. Além de escolherem o novo presidente e vice-presidente, os brasileiros elegem também este domingo os governos estaduais, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados e as Assembleias Legislativas. Tudo feito digitalmente através do voto eletrónico.